Salve, salve rapaziada! Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom pessoal, começando para vocês mais um vídeo aqui no canal. Tô cansado pessoal, por isso que eu tô assim. Acabei de trocar aqui a coifa do Fusca, se vocês quiserem saber aí como é que troca, tem um vídeo no canal, tá? Tem uma playlist aqui, não sei se vai estar nesse canto ou se vai estar nesse, tá? Com tudo que eu tô fazendo sobre o meu Fusca, da reforma, a manutenção, beleza? Provavelmente deve ter sido o último vídeo que saiu, foi a troca das coifa, tá? Então vai lá e acompanha como é que troca. Eu vou aproveitar o que aqui pessoal? Eu tenho que trocar o óleo desse Fusca, desde quando eu comprei eu não troquei o óleo. O óleo tava bom aparentemente, então eu vou aproveitar agora que eu tenho uns dois anos, não rodei muito de lá pra cá, mas vou trocar. Já troquei vela e agora eu vou trocar o óleo. Vou aproveitar que o Fusca tá levantado aqui, tá sem a roda, vai ficar mais fácil de eu entrar aqui, soltar o parafuso ali, tá? E trocar o óleo. Qual que é o óleo que eu vou usar? Não é fazendo propaganda, tá? É o óleo 20W50, vai 2 litros e meio, tá? Eu comprei esse óleo aqui pessoal, tá? Tô com os litros tudo aqui ó, 3 litros eu comprei, vou usar 2 e meio, já levar dois pra lá. Fica do lado de lá, então eu vou aproveitar pessoal, que eu fiz aí umas manutenção, e aproveitar que o Fusca tá assim, sem a roda e tá no macaco, então eu já vou aproveitar pra trocar o óleo, beleza? Lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreveu no canal, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações, tá? Deixando nos comentários aqui o que vocês acham ainda da reforma que eu tô fazendo aos poucos no meu Fusca, e assim vai ajudar bastante o canal. Lembrando que eu tenho que trocar essa porta também, tenho que trocar essa lateralzinha que também eu comprei, tenho que trocar o pé de coluna, eu tenho que comprar os pés de coluna pra trocar, mas aí já é a parte da filmaria, beleza? Então bora lá, eu vou trocar ali, lembrando pessoal, clica esse canal parceiro sempre na descrição do vídeo, tá? Só ir lá dar essa força pra eles também. E precisou de engate rápido, é a alavanca bubônica, tá pessoal? As alavancas feitas atesanalmente, eu tenho no meu Fusca, é essa alavanca aqui, ó, tá? Tá a luz do sol ali, é essa alavanca aqui. Então entre em contato com o Alex, tá? O contato dele tá aqui, na descrição do vídeo também tem, entre em contato com o Alex, ele faz uma alavanca lá de engate rápido, feita artesanalmente, beleza? Precisou também de catraca mexicana, pacão regulável, que é o que eu tenho no meu Fusca, pacão regulável pessoal, é da Dominus, tá? Catraca mexicana também tem na frente do Fusca também. Então precisou disso daí, máquina de eixo deslocado e outras peças a mais, passou a suspensão do Fusca, tá? Vou deixar o contato daqui, ó, RD Dominus, só falar com o Rafael, beleza? Fala que vem pro canal, que ele dá um apoio pra vocês aí, não faz um desconto da hora, beleza? Então bora lá, vou, uma vasilha aqui, ó, eu já tenho um galão que é cortado na metade, pra tá esvaziando o óleo e trocando o óleo, beleza? Então já volto com vocês aí. Bom pessoal, como eu vou trocar o óleo, vou esgotar o óleo, eu tirei a vareta do óleo aqui, tá? Tirei a varetinha pra deixar sem, pra conseguir esvaziar mais rapidamente aí o óleo, beleza? Aqui, ó, o que vocês vão fazer, pessoal? Vou tentar mostrar pra vocês, tá? Acho que a chave é 20, tem um porquinho aqui, ó, cadê? Ó lá, vocês vão tirar essa porquinha aqui, pessoal, põe uma vasilha embaixo aí, igual eu coloquei, ó. Eu tenho um galão aqui de 5 litros velho, eu abri ele na lateral, deixei como... Pra esgotar o óleo, como se fosse uma bacia. Ó, como ele é de 5 litros, então, o óleo que cair dá suficiente. Vocês vão soltar aqui até começar a sair o óleo, pessoal. Sai o óleo, vocês esperam aí, deixa esvaziar bastante aí, beleza? Aqui, ó. Vamos lá. Tentar tirar aqui e filmar pra vocês, ó. Fazer uma sujeira aqui, mas... Aí, ó. E agora, pessoal, o que que eu faço? Eu deixo aí esgotando o óleo, beleza? Deixa ele escorrer bastante aí, hein? Daqui a pouco eu volto pra colocar o óleo novo, beleza? Tá aí, ó. Deixa aí, só aguardar, pessoal, não tenha pressa. Deixa escorrer bastante, deixa, hein? Até pingando, hein? Pra poder sair todo o óleo, velho, beleza? Já volto com vocês, hein? Bom, pessoal, tudo montado lá embaixo, tá? Esqueci de falar, eu tirei a tampa aqui também, tá, pessoal? Além da vareta, eu tirei a tampa. Eu deixei aqui, pessoal, ó. Tá montado lá embaixo, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver, ó. O parafuso de imagem já tá no lugar, beleza? Deu uma limpada ali, deu uma limpada na peneira. Já tá com o parafuso no lugar, tá? É, eu deixei mais ou menos, pessoal, uma hora e uma hora mais ou menos escorrendo lá. Deixei bastante escorrer mesmo, tá? É, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Agora nós vamos pra essa parte aqui, ó. Tentar iluminar um pouco mais aqui, porque tá meio escuro aqui, pessoal. Tentar pôr essa luz aqui. Tá melhor aí, hein? Pra vocês poderem ver melhor, beleza? Aqui, ó. Vou pôr aqui essa luz. Aí. Beleza, agora sim. Ficou melhor. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? É... Vou colocar o óleo. Vou aproveitar e vou dar uma lavada nessa tampa aqui também. Vou deixar ela aqui no canto. Tá? E o óleo mais uma vez, pessoal. 20W50. Beleza? Tá em 20W50. Eu vou abrir aqui. Como ele fica meio de lado ali. Até dá, pessoal. Mas eu fiz esse funilzinho aqui, ó. Eu fiz esse funil uma vez, ó. Pra usar no carro. Então, eu preciso colocar aqui, ó. E vou derramando de boa aqui, ó. Tá vendo? Ou aqui. Tanto faz. Vou deixar aqui assim. Só que aí eu vou precisar das duas mãos. Tá, pessoal? O que eu vou fazer? É... Eu vou abrir o... Vou abrir aqui agora. Tentar abrir aqui, ó. Vem com um lacre. Não só é difícil, pessoal. Mas vou filmando aí pra vocês, ó. Vou fazer um furinho aqui, ó. Um dedo mesmo, tá? Vou pegar o funil. Vou colocar lá. Vou dar uma limpada no funil antes. Se não tem poeira ou alguma coisa. Vou colocar ali. E vou colocar o... O óleo. Essa mangueira aqui, pessoal. A gente pode tirar ela também. Só pra não... Atrapalhar tanto. De lado aqui, ó. Vem. E vou montar aqui. E vou colocar o óleo. E já volto com vocês, hein. Beleza? Lembrando, pessoal. São dois litros e meio de óleo. Beleza? Então já volto com vocês, hein. Bom, pessoal. O carro já tá no chão. Tá aí, ó. Tá alto assim. Porque na hora que... Começar a andar com ele, ele baixa, pessoal. Ele tá no facão regulável. Mas é porque eu levantei o carro. Então aqui, pessoal. Tá montado. Aqui, ó. Vamos ver se dá pra mostrar. Óleo no nível. Tá vendo? Segundo risquinho. No nível. E é isso aí, pessoal. Óleo do Fusca. Trocado com sucesso. Agora, óleo novo no local. Beleza? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Trocando o óleo do Fusca aí. Passo a passo, como é que vocês vão fazer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixa o seu joinha se gostou. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo. Ative o sininho das notificações. Pra vocês não perder vídeo nenhum. Beleza? Um abraço a todos, hein. Fiquei com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.